Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. Nós temos trabalhado muito no desenvolvimento local, incentivando as vocações, estando mais próximo. É uma determinação do governador que está muito mais atento, muito mais próximo. Por isso que nós temos uma política da descentralização de todas as políticas públicas, daquilo que o Estado pode oferecer e muito mais escutando as vocações regionais. A partir dessa participação do Estado que está mais próxima, há a possibilidade de nós desenvolvermos aquilo que possa ter acontecido no seu entorno, escutando aquilo que o Estado possa contribuir para o crescimento, desenvolvimento, geração de emprego e renda para o Estado do Rio Grande do Sul. As indústrias são parte importante de desenvolvimento econômico dos municípios. O Itapos tem uma grande carência nesse setor. O senhor tem alguma perspectiva de melhora? Nós estamos trabalhando muito forte na agregação de valor a nossas matérias-primas, que tem um grande potencial de madeira, uma rota de exportação significativa e importante. Então, essas são estratégias que o Estado tem trabalhado para a agregação de valor. Claro que nós precisamos ter projetos e, por isso, eu tenho me oferecido e vamos vir ao encontro dos empresários para encontrar projetos importantes para a agregação de valor, gerando emprego e renda aqui para Itapos. E quais os investimentos que o Estado tem feito em ciência e tecnologia? São muitos recursos. Nós temos a nossa universidade, a UERCAS, que aqui em Itapos tem dado bons resultados. E o trabalho que nós estamos querendo é não só que ela gere desenvolvimento, mas que as pessoas que se formem fiquem aqui gerando o seu conhecimento a partir de gerando desenvolvimento. Então, nós temos muitos investimentos na área de polos e parques tecnológicos. Nós estamos priorizando as áreas e eixos estratégicos que nós entendemos como estratégicos para o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. E só para esse ano são mais de 15 milhões que vão ser investidos na área de ciência e tecnologia para o Estado do Rio Grande do Sul. Música Música